E agora na categoria feminina Repara o aplauso de vocês Eu chamo agora no córner vermelho Representando a equipe de Vera de Michele Faz barulho aí mulherada, tá representando vocês E para enfrentá-la no córner azul Representando a equipe Ninja Team Maira 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 Obrigado. 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 O que é o bicho? É o que está a gente do? Vai, 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 vai É o que é o bicho, é o bicho É a gata a foda Bahia! 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 E o resultado oficial após três outs por decisão unânime é o corner azul.